E vamos ligar. Ora boas Youtubes, não volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série, desta vez nova no canal. Eu não tenho a certeza... Ah, ok. Eu estou a jogar com o controlador da PS5. Liguei aqui o PC. Este jogo chama-se Bee Simulator. Eu não tenho a certeza se o som está em condições de onde está o microfone. O som do jogo, já vamos ver isso. Os primeiros segundos vai ser para testar essa situation. Estava só a tentar ligar aqui o som para mim. Não estava a dar. O que é que eu vos ia dizer? Olha, este jogo tem um recurso... Já vamos falar. Este jogo tem um recurso de salvamento automático, ok, certo. Bee Simulator. Dizem-me que este jogo... Está muito som ou não? Talvez. Talvez seja bom. Vamos ouvir a história. Este jogo é curtinho. Tem entre... Vai ter entre 3 a 4 episódios. Tem cerca de 3 horas e tal. 4 horas, talvez. Vamos falar um bocadinho. Tentar perceber o que é que é isto, não é? A simulada de abelhas. Será que o som está bom? Portanto, as abelhas são muito importantes. Caso não saibam onde isso. Estão muito importantes mesmo. Isto está em português. Portanto, isto está claramente em português do Brasil. Mas é só para quem não percebe inglês. Portanto, cá tem... Tem tudo em português, digamos assim. Pesticidas. Muito perigosos, claro. Há muita coisa que pode afetar as abelhas. E as abelhas são muito importantes... Na colonização de muita coisa, não é? Então começa a história da nossa abelha heroína. Abelha heroína. E veja como até a menor das ridinhas pode ser importante. E fazer a diferença. Isto é engraçado trazer isto para o canal. Ah, portanto, acho que vamos começar agora a história. Eu não vi nada sobre o jogo. Sei que isto é um simulado de abelhas, como é óbvio. Pá, custou-me ser, sei lá, 3 ou 4 euros. Uma coisa assim. E acho que é um... Algo interessante para nós sabermos. Porque certamente vamos aprender algumas coisas com isto. Já aprendemos aqui no início. Eu depois já vou ver aqui o som. Se está bom ou não está. Talvez esteja bom. A minha ideia seria... Deixem-me só mudar aqui para mim. Para vocês não estão a ver isto. A ideia seria... Hoje que está a sair isto. Provavelmente isto está assim no domingo. Hoje era para começar MotoGP. Mas entretanto eu não estive em casa. E não consegui fazer nem a compra nem o download do jogo. Está a acontecer isto neste momento. Portanto, nós vamos ter os próximos... Portanto... Hoje é o B-Simulator. Eu acredito que isto tenha entre 3 a 4 episódios. Talvez. 5 no máximo. Portanto, se tivermos... Vamos supor que vamos ter 5 episódios. Portanto, durante a semana... Vamos continuar com Hogwarts Legacy. Ok? De segunda a domingo. Aliás... O Hogwarts Legacy vai ser terça, quinta e sexta... Sábado em princípio. Terça, quinta e sábado. Faltam 6 episódios para terminarmos a série de Hogwarts Legacy no canal. A ideia seria começar já com MotoGP hoje. Mas entretanto, como isto que eu acabei de explicar, não aconteceu. Portanto, o download está a ser feito agora. Eu assim que termino o B-Simulator, que serão 3 a 5 episódios. Portanto, hoje, segunda-feira, quarta, sexta e talvez domingo. Não sei se isto vai ter 2, 3, 4 ou 5 episódios. Não acredito que tenha mais do que isso. Portanto, nesta semana vamos fazer esta série de B-Simulator, que vai ser curtinho. Pelo que eu estive a ver. Portanto, lá está. Estes são médias entre 3 a 5 horas. Entre 3 a 5 horas. Estes vão ser episódios de uma hora, portanto. Independentemente do que vai acontecer. São entre 3 a 5 horas. Portanto, vamos começar, na pior das hipóteses, segunda-feira e dia 19, um MotoGP 23. Já está a ser feito o download. Portanto, na pior das hipóteses, isto lá está, se terminarmos o B-Simulator antes do dia 19, que será não amanhã, mas da manhã a uma semana, dia 19. Amanhã é dia 12, é segunda-feira, mas estou a falar. MotoGP 23 vai começar na pior das hipóteses, dia 19, segunda-feira. Portanto, da manhã a uma semana. Na pior das hipóteses, isto, porque não sabemos bem ao certo quanto tempo é que vai demorar neste B-Simulator, entre 3 a 5 episódios, como eu falei. Portanto, MotoGP 23 pode começar tanto na sexta, como no domingo, ou, na pior das hipóteses, na segunda, na outra segunda. Basicamente é isto, só um à parte aqui, antes de iniciarmos esta série. Vamos lá. Escolhi o perfil. Gosto desta perfil. Isto será o quê? Será só a foto? Não faço ideia. Eu vou escolher fácil, porque eu não sei. Nunca joguei nada disto. Vamos lá. Jogar teledividido. Ah, isto dá para jogar a 2. Será? Como ajudar abelhas. Abelha europeia, borboleta. Vamos lá. Pontos de conhecimento, 0. Isto é as configurações. Vamos só dar aqui uma checada nisto. Ok. Isto é até fácil e difícil, ok? Áudio em português. Legenda de zonas em português. Pode ser assim. Pode ser assim. Controlos. Sensibilidade para já. Acho que está bom. Logo vou ver. Ferroada, declínio, aceitar, olhar ao redor. Já vou tentar perceber aí os controles. Que isto claramente é comando da... É comando da Xbox que está ali. Não é? Talvez. Não sei. Acho que é. Já vamos tentar perceber. Isto é ultra, ok? Vamos jogar. Não sei o que esperar disto. Não faço ideia. Não sei se a câmera está bem ali naquele sítio que está. Já vamos perceber isso. E vou ter aqui ver o som ainda que ainda não sei. Tenho estado aqui a falar há 7 minutos e ainda não ouvi sequer o som. Vamos perceber primeiro como é que é o jogo e o que é que é. E eu já vou dar uma checada no som. Porque realmente deve estar abaixo. Digo eu. É fofinho o jogo, não é? É fofinho. Acorde, abelhinha. Ela tem sempre na relação, não é? Pelo que eu percebi. Portanto, somos mesmo uma abelha que acabou de nascer, é isso? Talvez. Acho que o som está baixinho, não está? Já vou ver. Já vou ver. Não queria cortar aqui a caducina. Colmeia, doce colmeia. Finalmente estou aqui. Vou ver como é que dá o som, malta. Ok. Acredito que assim o som esteja em condições. O meu nome é José Antonieto. Dá para escrever aqui, tá? Então o meu nome vai ser no Real Games, meu. Então não sabes. Letras grandes, né? Não é no Real Games, meu. Então, como é que é a situação? Ótimo. Bem, vamos por partes. Primeiro você deve aprender a voar como uma abelha. Claro. Temos que aprender a voar primeiro. Vamos lá. Vamos mexer essas asinhas. Né? Como é que eu vou... Como é que eu mexo? Movimentação. Para a frente, para trás. Isto é com o L. Ok. Com o L. Com o lado esquerdo. Left. Esquerda, direita. Para cima, para baixo. R. Será o R1? Talvez. Já vamos tentar perceber isso. Ok. Olá. Ah, ok. Aqui muda. Certo. Ai, muito fixe. Agora, deve estar demasiado, né? Acho que está demasiado. E a música está alta, não está? Para mim está alta. Zumbidos. A música está alta. Baixar um bocadinho. Aqui parece-me estar um bocadinho demasiado. Não sei se isto é mais ou é menos. Vou deixar assim. Será mais ou será menos? Oi? Ah, ok. Para a frente, para a direita. Não. Ah, ok, ok, ok. Já percebi. Nossa, nada mal. Agora vamos para a área de construção. Ok. Mas deixamos. Isto parece-me estar demasiado. Isto será menos sensibilidade? Siga os marcadores dourados. É um caraço. Eles sempre mostram o caminho. Calma, calma, já. Vá, tenho que tentar perceber isto, né? É, isto tem que ser assim, no mínimo, né? Marcador dourado, ok. Siga os marcadores dourados. Eles sempre mostram o caminho. Certo. Consigo fazer alguma coisa? Não estou a conseguir. Porquê? Ah, ok, espera. Não, eu quero... Eu queria virar. Posso virar, não? Ou será que meti de menos? Será que meti de menos? Ah, ok. Se calhar meti... Se calhar depois. Agora está de menos, né? Ah, que graças. Assim. Acho que era como estava no início, Zé. Eu não sei, mas estou a tentar... Isto está a andar rápido, não é? Ah, isto deve estar bloqueado, não é? Estas zonas aqui estão bloqueadas, com certeza. E o zumbi também está bem alto, não está? Carasso. É? Ok. Qual fenda? Uma fenda, ok. Certamente vamos ter muitos perigos, não é? Ok. Era assim, brutal. Bem engraçado o jogo, não é? Bem engraçado. Bem engraçado. Vamos lá. Siga o marcador dourado e encontre a Alice. Vocês não conseguem ver muito bem ali, mas pronto. Pois é, não sei ainda que me está a câmera, sinceramente. A grande família e encontre a Alice. Ui, bonito, não é? Giro. Deixa eu ver. Ali tem colmeia. Ah, raças. Hein, olha aqui. Aqui à frente da minha abelhinha. Aquilo deve nos apanhar logo. Como é que se sobe? É assim. Porque isto vamos ter perigos de certeza absoluta. Caraças. Não é para aqui, pois. É, faz ele de... De conduzir isto. Para ser uma abelha de verdade, você precisa coletar o pólen. Ok. Como é que eu coleto o pólen? É isto, não é? Eu sinto que isto anda bem rápido. Coleto pólen voando até as flores com esferas douradas. Quando o pote de mel do canto esquerdo... Que eu acredito que seja aquele tipo de flor que está ali, não é? Se estiver cheio, leve o pólen de volta para a colmeia. Ok. Parece-me simples. Coleto 20 pólen de flores. Ih, como carasso. Não é fácil conduzir isto? Ok. E eu sinto que isto anda muito rápido. Não estou habituado, não é? Normal. Vamos lá. Vou tentar apanhar aqui material. E ainda anda aqui de um lado para o outro sem medo de brigos, não é? Mas eu acredito que existam. Sete. Graças. Precisamos do bós ainda. É bonita. Eita. Aqui é mais um. Ganhar o pólen aqui das flores. Oi. Graças. Abelha produtiva 3. Será o que é aquilo? Graças. Isto será que estamos a produzir mais pólen? Porque apanhámos isto... Seguido. Será? Mais um aqui. Aqui mais outro. Ainda falta um. Ai, carasso. Será que isto temos vida? Onde é que está? Está aqui mais. Olha aqui mais um. Siga o mercado dourado e aceito uma nova tarefa da Alice. Até nós ainda não vamos entregar o pólen, não é? Porque ainda não estamos satisfeitos, digamos assim. Ai, carasso. Não vais para dentro de água, Zé? Temos ali o pólen a meio. Gostava de entregar. Será que há alguma missão a seguir? Vamos apanhar mais. Vamos apanhar mais pólen. Isto é que quer apanhar pólen. É giro o jogo, é engraçado. De certeza é que tem mais coisas. Até deixo de ver. Isto vai ganhando pólen. Isto vai ganhando pólen. Estas coisas bonitas. Mas acho que já está. Já está fico. Temos ali o pólen quase cheio. E a sua visão as enxerga em diferentes cores. Ok. Flores comum são brancas. Em comum são verdes. Raras são amarelas. E épicas são vermelhas. Ok. Existem várias. Às vezes. Você poderá achar uma flor roxa lindária. Será que você consegue trazer quatro flores épicas? Quatro épicas? Já nem sei que cores é que eram. As épicas. As épicas eram cores? A visão da abelha. Ai, como que não é isso? Ah, ok. Use a visão de abelha para identificar a qualidade das flores. Flores brancas são comuns. Vamos. Eu vou meter aqui um bloco de notas. Não sei se isso me vai ajudar no jogo. Se o jogo em si me vai ajudar com isso. Mas vou fazê-lo. Aqui é off camera, não é? Portanto. O que é que eu digo ali? Flores brancas. Brancas são comuns. É isso? São comuns. Verdes. São incomuns. Incomuns. Ok. Amarelas. São raras. Vermelhas. Épicas. E roxas são lendárias. Ah, não sabes? Roxas são badass, não é? Lendárias. Tenho aqui um blocozinho de notas. Eu vou apontando aqui algumas coisas. Não sei se o jogo em si me vai ajudar com isto. Mas vamos fazê-lo mesmo assim. Com bloco de notas aqui à parte. Se o jogo em ajudar, olha. Melhor ainda, não é? Ok. Ah, ok. Tenho que clicar aqui para mudar a visão. Certo. Ah, ok. Ok, ok. Ele disse que é de quatro. Ok, ele está ali a ajudar. Vermelhas. São as épicas. Vermelhas são as épicas. Ok. Uma. Duas. Graças. Brutal. Três e quatro. Certo. Boa. Penhámos cinco. Sigo o marcador, adorado e aceito a nova tarefa. Lindo. Muito fixo. Nós vamos deixar ali. Nectro? Isso é o quê? Ah. Ah, o Nectro é aquele azul. Está ali. Fogo mais rápido ainda, meu. Nectro. O Nectro turbina-se à sua velocidade. Ok. Melhora a sua velocidade. Aumenta a velocidade, não é? O indicador de seta, no canto esquerdo, mostra a sua barra de Nectro. É aquela barra azul tal, isso chega. Para nascer a barra, colete pollen de várias flores do mesmo tipo. Ah, ok. Consecutivamente, ou coma doces de humanos pelo parque. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. É isto? É, é, é isto. É isto, ok, já percebi. Está bem. É um R1. Para a frente R1. Andamos mais rápido. Já temos é quase aquilo cheio de pólen, não é? Ok, encontro o mercador dourado. Ah, temos que ir ao... Temos que ir ao qual meio, será? Entrega de pólen. Ok, ok. Ah, e vai aumentando o knowledge, o conhecimento, não é? Entrega de pólen. Você deixará o seu pólen imediatamente quando estiver perto da parede hexagonal. Não é possível coletar pólen enquanto o seu pote de mel estiver cheio. Pois, quando enchermos o pote de mel, não é? Ah, ele faz automaticamente, ok. Isto vai aumentando os meus pontos de conhecimento. Que não sei para que é que servem. Já temos 356 registros. Olha os vistos. Vamos lá ver o que é que ela nos diz agora. Fantástico! Você já está preparada. Siga o túnel e volte para a Colmeia. Vamos para a Colmeia. Será... para onde? Vamos para aqui, não é? Vamos para a Colmeia. Pois, a Colmeia é isto. Está bem. O que é que vamos fazer a Colmeia agora? Ah, ok. Hum? É isto? Para fazer isto? Não. Fazer o que mesmo? É assim? Não. Porra, isso é para ir para ali. Olha lá, que velocidade. Brutal. Brutal. Estava a pensar que era para ficar ali, para fazer qualquer coisa. Mas não, é para voltar para trás. Vamos lá ver. To be or not to be. Que difícil, meu. Eu... Já sei os ensinamentos básicos. Estou pronta para começar a minha nova tarefa. Ok. Encontro... A abelha rainha. Que graças. Olá. Bem, você deve estar ansiosa para começar o trabalho. Aham. Claro que sim. Ah, quem nos está... Quem nos tem estado a ensinar é a abelha mãe, não é? Batedoras, guardas... Babás. Mas a maioria de nós somos operárias. Operárias. Ok. Existe algum ranking que nós vamos subindo? Não. Eu posso escolher o meu cargo? Ah, não, Antoninha. A rainha é quem decide. Vai falar com ela. Ok. Será que existe algum ranking que nós vamos subindo? O marcador a demonstrar o caminho. Nós temos aqui um sítio novo para entrar. Agora. Giro, meu. Hum. Lindo, meu. Olha para isto. Está ali o anel. Ali em baixo. Que saciano. Que saciana. Babelinhas. Ah, está muito giro o jogo de coração. Está muito giro. Vamos falar com a abelha mãe. Caraca. O guarda é grande, não é? Caraca. Olha que tal, meu. Alto lá. Não se mexa. Abelha guardiã. Que fixe, meu. Como ousa se aproximar da rainha? Já chega, guardas. Deixem que minha filha mais nova se aproxime de mim. Minha filha. Bem, minha pequena. Agora você é uma abelha operária. Abelha operária, ok. Voe pelo mundo. Colete pólen para a colmeia. Saia da colmeia. Ah, graças. Vamos para o mundo exterior agora, não é? Pelo menos podemos andar a comer coisas do... Do parque. Os picniques das pessoas. Que giro, meu. Bora lá. Um vestido da colmeia. A rainha pode... Colocar mais de... 2.500 ovos por dia. Caraças. Não tinha noção. Boa, é ovos. Será que todas dão... Todos os ovos eclodem? Será? Muitas curiosidades esta... Sobre abelhas, não é? As abelhas são muito importantes. Muito importantes. Estamos no mundo exterior. Ai, era ali. Que lindo. Que lindo. Nossa. Vamos ver um destrópole pela primeira vez, não é? Certamente vamos ter muitos perigos. Quer dizer, alguns perigos. Digo eu. Isto está em fácil, não está em difícil, não é? Caraças. Moscas? Nossa senhora. Eita. Ai, caraças. Ficamos a bater mal. Que trânsito. Preciso ter mais cuidado. Explora o mundo. É grande família. Coleta a pola. 40 segundos? Caraças. A sério? Não sei se deveria estar... Não, acho que não vale a pena. Andar muito rápido. Descontrolo-me tudo. Ai, caraças. Deve dar uma cabeçada naquilo. Ai, anda mesmo ir pessoas de lado para o outro mundo exterior. Ah, não percebemos o que eles dizem, não é? Claro. Faz sentido. Tá? Continuar. Vamos até encher o... Até encher o potzinho. Não quero aproximar muito ali dos... dos humanos que eu nasci assim. Olha. Ah, o que é isto? Ah, quatro flores amarelas. Está bem. Quatro flores amarelas. Uma. Onde é que há mais? Aqui tem mais uma. mais uma flor. Mais uma flor amarela aqui. Onde é que há aí a outra flor? Cá mais uma florzinha amarela. No소 – tenho medo é de ir aqui. Vamos andar aqui. Tá, né? Ai, tem uma abelha ali. E ela não parece estar bem. Vou lá ver se ela precisa de ajuda. Como é que eu deixo o pollen? Tenho que entrar. Tenho que ir ali. Não. Eu queria deixar o... Eu queria deixar o pollen. Estou cheio de pollen. Já não consigo apanhar mais nada. Não sei que haja cá fora, não é? Não sei. Um quilo de abelhas... Ok, não consegui o mesmo. Então vamos lá. Fazer o objectivo. Eles querem o objectivo. Isto aqui... Isto aqui... Não dá para deixar ali uma coisa. O pollen. Vamos ver o que é que aquela amiga não esquece. Só vai sentir aqui vento, não é? Não sei o que é que será isto. Vamos ver. Está com a abelha preocupada. Você está bem? Precisa de ajuda para voltar para a colmeia? Vamos ver. Será? Abelha doente. Jack. Não me sinto muito bem. Está doente? Porquê? Está tudo girando. Me deixe em paz. Seguir. Siga a outra abelha. Tente não errar as argolas coloridas. Fique de olho nos obstáculos e reforços ao longo do caminho. Espera. Temos que segui-la. Só podemos falhar 3, é isso? Vamos lá ver. Onde é que ela nos leva? Carassas. Eita. Acho que já falhei. É para onde? É para onde? É para onde? Ah, não. Ah, acho que perdi-a, não foi? Acho que eu perdi. Carassas. É. Acho que eu tinha perdido. Isto não é fácil. É que eu já não tenho a cena de andar rápido. Ah, já falhei um. Carassas. É piqueniques, meu. Passaram ali para dar. Nossa. Passaram ali o pé da música. Mas agora... Não quero ajudar, amiga. Preciso achar minha colmeia. Ah, é o que estou a tentar fazer, Zé? Está a pensar que vamos fazer mal, sei lá. Piquenique. Frutinha da boa. Ah, esta é a outra, não é? Ela. Há uma Vespa. Sua abelhinha abelhuda. Carassas. E agora? Uma Vespa? Luta? Sério? Não fazia ideia. Ataque e defenda escolhendo a direção correta juntamente com os botões. Ataque ou bloqueio. Quando surgir a oportunidade, os ataques e manobras especiais de bloqueio. O indicador amarelo avisa quando você pode executar esquivas ou ataques especiais. Para cima, para baixo, esquerda, direita... Nem sei qual é o Y. Nem o X. Já vamos perceber. Talvez, não? Temos lutas, Zé? What the hell? Eita! Ah, ok. Tá? Eita! Até agora? Acho que estou a levar na boca. Não estou. Estou a levar a banho na boca? Não estou? Estou a perder o E. Ah! Eu não sei como é que se utiliza ali o... Ah, não sei. Como é que faço... Não sei como é que faço... Eu não percebo quando é que é para atacar ou não, meu. Eu não percebo. Ah, que caralho! Aquele 100 é o quê? Nem sei o que é que é que é o 100. Não sei o que é que é o 100. Não sei o que é que é o 100. O outro era a vida. Zé, não percebi. Para mim chega, mas isso não vai ficar assim. Ah, meu Deus. Vespa Avery. Perdemos a primeira luta. Ei, pode vir agora. Está tudo bem. Você já pode vir para casa? Não fazia ideia que isso tinha lutas. Que caralho... Eu me lembro, agora... Que caralho! Muito bom, meu. Eu dou um pedaço de maçã estragada. Maçã estragada. Estava com o gosto muito difícil. Muito bom. Ah, eu passei tão mal. Ficou doente. Não está a ver se é a gofeta com medo. E afinal de contas, somos todos uma família. Que caralho! Não fazia ideia que isso tinha lutas. E não percebi como é que se Como é que se luta Os humanos estão sempre cercados de comida Inclusive frutas Enche a sua barra de néctar Comida dos humanos Use a visão de abelhas para achar as gulzeimas E para comer uma gulzeima Pose sobre ela Usando direção vertical Left e right Será isto? Ah, deve ser isto Nossa Verdade Ok, estamos para casa, é isso? Eita Vamos ali a porrada com aquilo Pois é, estamos cheios de polen E o Alexandre caiu polen Estamos? Preciso deixar esta carga na colmeia Ah, ok Pois é isso Era o que eu queria fazer a bocado Não estava a conseguir perceber como é que ia fazer isto Muito fixe Oita Vamos passar aqui Ai, vão cortar? Manos Eles nunca chegaram tão perto antes Caraca, eles vão cortar isto? O que eles querem com a nossa árvore? Porquê? O que é que eles vão fazer aqui? Volta para a comem Quem quiser voltar para a comem Siga o símbolo Ok Ah, que caras Não é para aqueles gás Vamos destruir a nossa árvore, meu As escravidas Uma abelha pode conter até 5 milhões de ter Não vi Cara, os gás a cortarem isto Que caras Ouve-se os gás com a moto-serra Ai, filha da mãe Ai, abelha da mãe, será? Temos que ir por tirar a árvore, não? Certamente Não sei que ir por tirar a árvore É verdade Eles pararam por enquanto Mas voltarão em breve para tirar nossa casa de nós Vamos ter que lutar com eles Certamente Olha Caras Não tenham medo Não sejam medo De agora em diante Todas as batedoras E apenas elas Tem como decidir buscar um novo lugar para vivermos Ok O resto de vocês continuará com as suas tarefas Ok Vamos continuar a coletar a polan Logístico Olha, a grande família Colmeia é uma grande família Afinal de contas somos todos filhos da mesma mãe No meu primeiro dia coletando polan Topei com uma pobre abelha Confusa que estava passando mal Por ter comido uma fruta estragada Eu a ajudei a voltar para casa Muito fixo Agora temos uma bússola Você sempre verá os símbolos de localização da colmeia E das missões Os símbolos de desafio Os desafios só ficam visíveis quando vocês estiverem por perto Ah, ok Os desafios devem ser tipo de missões secundárias Acredito eu Aqui é onde nós podemos deixar Precisamos de mais poli em épico para o inverno Ok Mas é difícil achar poli em épico Talvez seja a hora de visitar a nossa biblioteca Ah, por aqui Vamos lá, Vespa Vai girar o jogo Que biblioteca será esta? Feitos Ah As minhas conquistas, será? Confira os seus feitos No menu do jogo Na biblioteca da colmeia Os feitos concluídos e progressivos Valem pontos de conhecimento Procuro por pistas para saber onde deixar polen raro Uau Ah, graças Mostrar o que Hum Ok Deixa eu ver isto É, tem vários lugares com polen de qualidade Aham Preciso sair e procurar nesses lugares Ok Saia a procurar de um bom polen Hum Aqui tem uma barradinha de polen, é isso? Nós vamos ter que encher tudo isto Tem isto aqui O que é suposto que eu tenho a fazer com isto Nada, não é? Já está completo, será? Acho que isto é tudo o que nós vamos enchendo, não é? É, são todas as conquistas Deve ser alguma coisa que está Aqui, será? Não, não é? Um desconhecimento de 608 Não me pergunto Não sei, mas isto é tipo conquistas Isto vai enchendo ali, vai enchendo ali a barrinha à volta E há de chegar a uma altura Que está aqui com esta, por exemplo Acho eu Vou lá para fora Então vamos embora Vou para fora Opa, e a vida de operária? O que é? Ok, acho que Acho que o jogo tem missões secundárias Nós vamos focar-nos Eu posso ser velha Mas sei que vou sobreviver ao próximo inverno É? Muito bom Ah, esta aqui, não é? Engraçado Vamos lá para fora, não é? A balanha é o único inseto Que produz elementos Que também são consumidos pelos humanos A balanha é o único inseto A balanha é o que é na biblioteca Vem aqui Deixa eu te contar uma coisa Tá, mesmo velha outa esta Anciã Jane Vamos lá ter com ela Quero Procure no zoológico Tem uma moça simpática lá Com flores incríveis Ok E onde é que é o zoológico? Vou dançar para te mostrar como chegar lá Vais dançar? O que? Repita corretamente todos os passos Presta atenção Você terá que lembrar vários passos a cada vez Para cima, para baixo À esquerda, para a direita Ok Mini jogo, será? Ah, ok Para baixo e para cima Para baixo, para o lado, para o lado É para o outro lado Baixo, esquerda, direita, baixo Baixo, esquerda, direita, baixo Baixo, esquerda, direita, baixo É só Zoológico E ela vai me dar a localização do zoológico Será? Uh, ok Desafios Ah, temos bons desafios Ok Deixe-me lá ver Mais outra Mais outra coisita Que nós vamos meter aqui no bloco de notas Ah, graças Boa desafios Então temos Azul É corrida Azul é corrida Rosa 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 é dança Ah, já percebi Cada desafio destes Vai nos dar alguma coisa ou outra Para nós irmos apanhar outras coisas Será? Depois temos Vermelho Que é luta Ok, fixe Gostei da luta Mas não percebi Laranja E à medida que nós vamos andando pelo mapa Vai nos sendo Vai nos aparecendo estes desafios Ah, ele tem estes embusos lá em cima Ok Laranja É ferroada Que ainda não vimos o que é que é Ferroada no valentão Não sei o que é que será isto Valentão Assim Ferroada E verde É Coletar Coleta de pólen Ok Certo Pronto Já tenho aqui Mais ou menos A coisa Orientada Para eu tentar perceber mais ou menos Como é que funciona o jogo Ok Boa Nice Ok, já percebi Vai até o zoológico E o zoológico Ok, ali o mapa Ele vai nos dizendo O zoológico será o que é Isto aqui é plantas Digo eu Não sei o que é que é que é que é que é que cada símbolo nos mostra O que será aqui O que será aqui Visita o zoológico Vamos ver Olha, a rosa era o que? Dança Vamos ver O que é que é isto Desafio de dança Bora Eu que está esperando Você está cheia de pólen Não Pode levá-lo para a coléia Eu sei Mas tem uma flor incrível perto daqui Ah Você poderia coletar pólen dela para mim? Posso? Claro Eu farei isso por você Como é que eu faço isso para ti? Dois passos de dança Baixo Baixo Cima Baixo Baixo Cima Baixo Cima Baixo Direita Baixo Cima Baixo Esquerda Neste caso Agora você sabe o caminho Bom Boa sorte É isso Temos pequenos desafios E ele vai nos dar Olha, aqui tem doces, não é? Tem doce Para termos ali Aquela rapidez Que eu não sei como é que se chama Um néctro, não é? Ok Temos Como é que é? Ah Deve ser isto, não é? Azuleira o que? O que tem aqui? Ah Isto Ok, ok Operário da Sarina Caraca E apanhamos Bessena Pontos de conhecimento Isto aí Quero o que? Desiniciar missão secundária Não Não quero missão secundária Não Vamos só Vamos só Às principais Ok Vamos apanhar aqui mais um polanzinho Só para termos aí Só para termos aí Um polanzinho para apanhar Ok Então vamos Vamos Para o zoológico Para o zoológico Para o zoológico Será ali para a frente Aqui por cima O que será o que? Glossário Graças Obtinho informações sobre animais Planta e plantas no glossário Mais entradas Estão adicionadas Sempre que você encontrar Uma espécie nova Galinhas Criaturas Assustadoras Sério? Elas bacanavos Como nós Mas as larvas delas Não comem nem Elas comem abelhas Nossa Sério? Que caralho Zoológico Sei lá onde é o zoológico Vamos para a frente Vamos atrás dos pontinhos Os pontos importantes Olha O verde era o que? O verde era a coleta de poland Nossa Que giz Desafio de coleta Vamos apanhar Colete 6 polandes incomuns Incomuns era qual? É verde Incomuns era verde Isto é verde? Não, né? Verde Está aqui 6 Oh que caralho Onde é que há verde? Não vejo verde 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 Ui, não vai dar Está aqui mais um verde Está aqui mais Espera Está aqui mais um verde Não sei se vai dar Não, não vai dar Não vai dar Mais um aqui Ah, não dá Será que dá para retir? Não é fácil Isto Não é fácil E está infácil Aqui tem um já Não é só 50 segundos Não é muito fácil Não Deixa eu ver Onde é que há verdes? Não sei se onde há Verdes Tem um verde aqui Tem dois verdes aqui Mais um Mais um Mais um Mais dois Faz favor Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Boa Mais um aqui E mais outro ali Boa Ai que caralho De uma cabeçada De uma cabeçada na árvore Boa Nice Tá Boa Estas 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 missões são fixas Estas são fixas São missões que nós vamos apanhando Percebam? Muito fixa São missões que nós vamos apanhando Bichos imensos De acordo com a abelha Eu já devo estar perto É Ok Bora Brutal Deixa eu pôr aqui mais uns Uns pãozinhos Boa Que giro Pôr aqui mais uns pãozinhos Boa Vamos fazer aqui para baixo Uhul Graças Não preciso Ele matacou-se Foi só Um bocado do vento Estamos muito tão pequenininhos Temos que ter cuidado Com uns pichinhos Só põe aqui mais pólen Para ficar com isto cheio Graças Eu consegui controlar bem isto O que é que sai? Isso aqui é um pãozinhos Põe o pãozinhos Caras O que é isto? Para dançar Tá Muito difícil Vamos avançar mais um bocadinho Vou apanhar aqui mais um pãozinho Olha a pequenina Olha a pequenina Oh pequenina É pequenina Vamos avançar Para frente O parque é grande Queria ver se ficava com o pólen no máximo Ah ali tem mais um verde Ah é coleta de pólen Não Coleta de pólen Vamos ver o que é que tem aqui Ah não Isto é coleta de pólen Desafio de coleta Vamos ver lá Brancos né É Deixa-me fazer emissão amiga Brancas ok Duas Três Quatro Boa Isto foi rápido Florista Florista sempre tem flores lendárias na cesta Ela anda de um lado para o outro Será? Onde é que terá a florista? Ah é da florista Pensei que ela tinha alguma banca Olha está ali Pensei que ela tinha alguma banca Acho que não está ali Pensei que ela tinha alguma banca Olha Ah sério Cara Enche isto logo Não foi? Ah isto é bem da luz Onde é que é? É bem longe É bem longe Que caras É bem longe Vamos lá É bem longe É com a minha Não é? Ah não é nada Não é longe É já aqui Se quer é bem longe Tenho que parar-me Só um segundinho Voltei onde é que nós íamos Onde é que eu posso deixar o pó lá mesmo? Aqui não é? Tudo bem? Está tudo bem amiga Com um bom Celsius Já temos mil de conhecimento É não é? Com um ciúme alto Ora então deixa-me lá ver para onde é que íamos Nem sei de onde é que está a florista Era aqui para trás acho Acho que era aqui para trás não é? A florista andava aqui de lado para o outro Que algores Eu não conheço os símbolos Mas faço ideia que é que É lá Ainda anda para aqui a florista A florista anda para aqui Não sei aonde Ainda está a ideia Será que está a florista Faço ideia amigo Vamos lá ver Rosa Desafio de luta Bora Perguntar com alguma Vespa Não gostamos de invasores aqui no zoológico Não gostamos de invasores aqui no zoológico Que pena Vespa Porque nós abelhas Viemos para ficar Como é que funciona agora a luta? Não faço ideia Isso é o que veremos Isso é o que veremos Às vezes são mais Às vezes são mais Deixa-me ver se eu percebo Não percebo Como é que eu faço isto zé? Não percebo Como é que eu faço isto zé? Não percebo Não funciona a merda da luta O que é que é o x e o y? Não sei zé Controlos X e o y Declino e ferroada Certo? Então e agora? Como é que eu faço isto zé? O zoológico é nosso Ah meu Deus Ah meu Deus Não consigo perceber mas Não consigo perceber mas Não consigo! Que raiva, meu! Orra, meu! Epá! Zés, vocês nem imaginam há quanto tempo é que eu estou aqui! As lutas que eu já fiz para tentar ganhar esta gaja, meu! Ei, minha Nossa Senhora! Zés, se eu puder não lutar mais neste jogo, eu não quero lutar mais! Odeio! Não consigo ganhar nunca! Zés, perdi para aí, sei lá, 10 vezes, 20 vezes, nem sei! Ai, como que era? Isto não é normal, não é normal, não é? Meu Deus, em que azia! Azia-te com um jogo destes, meu Deus! Vamos acabar o episódio, já! Ai, que azia, meu Deus! Ai, e o tempo que eu estive aqui! Oh, meu Deus! Minha Nossa Senhora! Onde é que está a florista, meu? Onde é que está a florista, meu? Só quero a florista, meu! Como é que essa escola é a florista? Eu não faço ideia! Onde é que anda a florista, meu caralças! Ah, pá! Porra! Meu Deus! Sei lá, onde é que está a florista, hein? Merda! Sei lá, onde é que está a florista! Sei lá, eu! Não, não! Anda para aí? Ah, está aqui! Ah, pá! Ei, que azia, mano! Que azia esta luta, meu! Ah, pá! Isto não é normal, não! Desculpem lá! Tá! Nossa! Que ótimo pólen! Que ótimo pólen! Mas eu preciso de mais que isso! É? Precidas mais? Hum! Tem outras abelhas por aqui! É! Talvez elas possam me mostrar o caminho certo! Pizer nunca mais luta! Nunca mais! Foda-se! Que horrível, meu! Que horrível, meu! Pô! Por amor da santa! Mas, mas... Acabou o episódio! Pfff! Meu Deus! Que horrível! Horrível mesmo! Vocês não fazem ideia quantas vezes é que eu lutei! Não fazem a mínima ideia! Não! Nem pensar! Mas acaba por aqui! Ai, meu Deus! Mas acaba o episódio por aqui! Vou... Vou almoçar qualquer coisa já uma da tarde quase! Porro! Demais, mano! Que azia, mano! Vamos continuar com mais um episódio e a seguir! A seguir! Isto está aqui! A seguir no domingo! Portanto, amanhã sai o... Sai o novo episódio! Segundo episódio... Amanhã! Segunda-feira! Ok? Malta, grande abraço! Fiquem bem! Esta série demora entre 3 a 5 episódios! Ok? Não tenho a noção mas... Entre 3 a 5 episódios! Malta, grande abraço! Fiquem bem! E espero que estejam a gostar! Tchau!